Caixa Econômica Federal diz que já está pronta para liberar o novo calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. O vice-presidente do varejo da Caixa Econômica Federal, Paulo Henrique Ângelo, confirmou que o banco aguarda apenas o calendário do governo para detalhar datas de pagamento das próximas parcelas. Foi divulgado hoje, dia 11 de maio de 2020, eu trago para vocês essa notícia. Vou pedir um favor, já compartilha nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossas notícias. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Hoje, na segunda-feira, dia 11 de maio, o vice-presidente do varejo da Caixa Econômica Federal, Paulo Henrique Ângelo, revelou que o banco aguarda apenas o governo federal divulgar o novo calendário do auxílio emergencial de R$ 600,00 para o banco fazer o detalhamento com datas de pagamento das próximas parcelas. Quanto ao calendário, essa divulgação será feita pelo governo federal, a Caixa aguarda essa divulgação para aí sim passar detalhes operacionais desse pagamento, disse durante coletiva de imprensa nessa segunda-feira, dia 11. Ainda de acordo com ele, a Caixa espera receber, já nessa terça-feira, amanhã, dia 12 de maio de 2020, o novo lote da Dataprev, de Banco de Dados e também do Ministério da Cidadania, com respostas do pedido de auxílio que estão em análise. Assim que recebemos o arquivo, nós faremos o processamento e comunicaremos os detalhes de pagamento para as pessoas que forem contempladas, afirmou o Ângelo. De acordo com o vice-presidente de varejo da Caixa, o banco está focado agora em finalizar o pagamento da primeira parcela do auxílio, mas também já está preparado para iniciar o novo cronograma de pagamentos. A Caixa está preparada para iniciar o pagamento da segunda parcela, a partir de todas as medidas que nós adotamos e que tivemos resultados práticos. Esperamos que a segunda parcela tenha um pagamento ainda mais tranquilo, afirmou o vice-presidente. Já o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, prometeu que o pagamento da segunda parcela do auxílio de R$ 600,00 do auxílio emergencial será mais eficiente. Segundo ele, o lote será feito de maneira mais eficiente porque eles já têm uma base de dados das pessoas que receberam o pagamento, uma parte relevante que eles têm das pessoas que estão pagando. eles não tinham isso antes porque eles tinham que pagar as pessoas e analisar ao mesmo tempo para que não parasse, para não esperar um mês. Então eles foram pagando e analisando, foi o que informou o presidente da Caixa, de acordo com Pedro Guimarães. A segunda parcela, poderemos pagar de maneira diferente. Estamos discutindo com o Ministério da Cidadania mais uma maneira onde já temos a base de dados e a grande maioria das pessoas terá essa organização com datas espaçadas, ou seja, não teremos a forma de pagar janeiro e fevereiro em um dia ou maio, junto em outro dia, porque pagar 20 milhões de pessoas que tenham um conhecimento muito baixo da questão tecnológica acaba gerando demanda muito grande, acrescentou Guimarães. Então, portanto, o dinheiro já está pronto, a verba já está liberada, a Caixa Econômica Federal já está preparada, resta agora a boa vontade do governo federal para anunciar o calendário de pagamento do auxílio emergencial e isso foi afirmado pelos próprios representantes da Caixa Econômica Federal hoje, dia 11 de maio de 2020. Nós estamos aqui ligados para trazer essa informação para você em primeira mão. Esse é um canal de informações, um canal de notícias. Eu vou deixar essa matéria que foi publicada hoje, dia 11 de maio de 2020, aqui na descrição do vídeo, para vocês acompanharem e daqui a pouco eu volto com mais informações. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os inscritos que deixam aqui os seus comentários. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência.